Bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. É com bastante alegria que estamos abrindo mais uma sessão no dia de hoje. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso colega, deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura de três atas da sessão anterior. Por favor, deputado. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 76ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de agosto de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilso Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Neudi Sareta. Às 14 horas do dia 11 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Neudi Sareta. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Valdir Cobalchini. Bloco MDB Novo. Silvio Drevec. Bloco PP-PSB. José Milton Obos. Bloco PP-PSB. Fabiano Daluz, PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as reidações finais exaradas aos projetos de lei nº 101, 2019 e 68, 154, 192 e 215, 2021. Ex-ofício, após ser discutido pelos senhores deputados Neudi Sareta, doutor Vicente Caropreso, Gessé Lopes, Márcios Machado, Ivan Nats, Ricardo Alba, Valdir Cobalchini, José Milton Schaefer, Bruno Souza e as senhoras deputadas Luciane Carminati, Paulinha e Ada De Luca, foi aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição 7 de 2021, com a seguinte votação. 33 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação nº 578 e 579, barra 2021. As moções nº 621 a 643, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 15 minutos para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 17ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de agosto de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputados Ricardo Albi e Rodrigo Minoto. Às 17 horas e 15 minutos, dia 11 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado Volney Weber, foi aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição, número 7, barra 2021, com a seguinte votação. 34 votos sim, um voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17 horas e 21 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Por fim, a última ata, presidente. Ata da 18ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de agosto de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Albi e Rodrigo Minoto. Às 19 horas e 21 minutos do dia 11 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final, exarada a proposta de emenda à Constituição nº 7, barra 2021. Dando continuidade à Ordem do Dinho, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1.441 a 1.449, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.724 a 1.728, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106, do regimento interno, eu dou as três atas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. E entraremos, senhores deputados, senhoras e deputadas, em breves comunicações. E a minha pergunta, ela vai para os senhores deputados, tem alguém dos senhores deputados que pretende fazer o uso da palavra? Pois não, deputado Maurício. Vossa excelência terá dez minutos, deputado. Obrigado, presidente. Presidente, senhores deputados, senhoras e deputadas. Primeiro, eu queria registrar que nós temos recebido aí em gabinete, junto com os demais colegas deputados, vereadores que estão participando do encontro estadual de vereadores. E, como nós temos uma safra nova de vereadores, houve muitas renovações nas câmaras municipais, eu vejo que é importante essa participação, cursos, palestras, tribunal de contas, autoridades, orientações para todos esses vereadores de como podem agir na sua atividade, na fiscalização da administração municipal, na criação de projetos, na busca de resolver o problema do cidadão. O vereador é o político mais próximo do eleitor, do cidadão, ele que recebe as demandas de início, já, o cidadão muitas vezes contém um problema comunitário, um problema familiar, pessoal, até busca orientação sempre no vereador, porque vê nele aquela referência, aquela liderança no município. Eu tenho orgulho de ter sido dois mandatos vereador lá em São Miguel do Oeste, nesses dois mandatos, cada mandato, dois anos dos quatro, eu fui presidente da Câmara, deputado Berlano. E nós aprendemos muito. Eu sei que, no sair de casa, já tem duas, três pessoas na frente com algum problema, querendo um conselho, querendo uma orientação. Então, as pessoas querem ser ouvidas, principalmente, você resolver, ajudar a resolver o problema das pessoas é importante. Mas, o mais importante é você saber ouvir. Eu sempre digo, quem gosta de política, gosta de pessoas, gosta de ouvir, gosta de ir atrás de uma solução, gosta de entender o problema. E o problema, eu dizia também, quando falava nas minhas palestras, aos policiais nos cursos da Academia de Polícia, na época de Delegado Geral de Polícia, nós temos que encarar os problemas pelo que ele representa para a pessoa, e não, deputado Alba, pelo que ele representa para quem está ouvindo o problema. Para mim, pode ser um problema que aparentemente não é tão grave, não tem por que a pessoa ter preocupação, mas, para ele, aquele problema num documento, num veículo, um problema de saúde, problema com o vizinho, um problema comunitário, para ele é o maior problema da vida, aquilo ali estressa, tira o sono, preocupa. Então, quem está ouvindo tem que ter essa sensibilidade. E, por isso, eu digo que dois locais que eu vejo como a pessoa tem que ter esse carinho, essa visão, essa missão de saber entender. É na saúde e é na segurança pública. São dois locais onde as pessoas chegam bastante fragilizadas. quem vai procurar um apoio médico, um apoio de saúde, ele vai, porque tem um parente, tem um familiar, tem um filho, um pai, um avô, que está enfrentando um problema e aquilo ali, para ele, é o maior problema, até a possibilidade, às vezes, de colocar em risco a vida daquela pessoa, de perder aquela pessoa que ama. E, da mesma forma, na segurança pública. A pessoa, se é um problema leve, perdeu um documento, precisa de uma orientação, não está conseguindo regularizar alguma situação, ou, às vezes, aí já começa a ficar mais grave, problema de ameaça, algum problema de criminal, até extorsão, alguma coisa mais grave, e as pessoas precisam de orientação. E eu sempre disse, nós tínhamos, fazíamos pesquisa para qualificar o atendimento, deixar o atendimento mais humanizado, nós fazíamos pesquisa, e a grande maioria de quem procura um atendimento, ou na saúde, na saúde, claro que mais ele quer a solução do problema, ou numa delegacia de polícia, na segurança pública, a preocupação maior é em ser atendido, ser entendido, e ter um encaminhamento. É maior até do que a solução. Às vezes, a pessoa vai em um órgão público e sai de lá, resolveram para ti, não, não resolveram, mas me orientaram, me atenderam muito bem, fizeram o que era possível, e coisa e tal. Ou ela sai de lá e pode até dizer, não, resolveram, mas são os grossos, me atenderam mal, me deixaram esperando, fiquei duas horas, funcionar na frente, fazendo outra coisa, não perguntava o que eu queria. Então, nós temos que ter a sensibilidade e a responsabilidade de dar esse atendimento. Então, isso é muito importante. Eu recebi ontem, e semana que vem, eu quero buscar esses processos e debater esse assunto, para que façamos justiça, de alguns policiais que participaram de umas prisões, de um roubo a banco, que aconteceu no município de São João Batista. Receberam a informação de que poderia ocorrer aquele roubo. Foram para o local, houve confronto, houve um delegado e um agente que foram atingidos pelos tiros, ficaram, inclusive, meses em tratamento, e conseguiram, naquele momento, prender, e houve marginal que foi a óbito. Continuaram as investigações, eram uns dez assaltantes, nessas investigações, na tentativa de prender mais dois, houve confronto, e mais dois marginais foram a óbito, e foi feito um processo para quem foi ferido ali, foi o delegado Anselmo e o agente Rodrigo, que foram baleados, foram atrás, fizeram identificar os autores que usavam fuzis, metralhadoras, colete balístico, e todos esses materiais que foram localizados, foram apreendidos, depois foram ao Rio Grande do Sul, e foi feito um processo de promoção por merecimento para esses policiais, para valorizar o enfrentamento, eles fizeram mais do que o momento exigia ali, na busca de resolver aquele problema, e foi arquivado esse processo de promoção por merecimento, deputado Alba. E aí, ontem, eles ficaram tremendamente chateados, porque, acho que com justiça, a polícia militar fez correto, homenageou os policiais militares que vêm participar daquele confronto em Criciúma, mas não prenderam ninguém, não houve resultado positivo nenhum daquela operação, os marginais fugiram todos dos 30, agora 16 foram presos através de investigação da Polícia Civil, e eu vi que a chefia da Polícia Civil teria que ir atrás e desarquivar esse processo desses policiais da DEIC, que merecem, inclusive, o delegado Anselmo ficou meses em possibilidade do trabalho, o agente Rodrigo, todos os policiais correram um risco gigante, e não houve esse processo, a execução dessa homenagem que é da promoção por ato de bravura. Então, essas discrepâncias na defesa dos seus agentes é que faz com que, às vezes, o agente fique desmotivado, ele quer garantir, ele quer apoio, ele quer segurança, e, infelizmente, não tenha acontecido. Então, a Polícia Militar sabe e tem feito e valorizado mais os seus agentes do que, infelizmente, a Polícia Civil. E, por isso, que nós temos que fazer com que tudo isso aconteça e não se crie esse clima de dificuldade entre as duas corporações. Mais um minuto, deputado, para concluir. Obrigado. não só para dizer, temos que fazer justiça, tratar igualmente todas as corporações e é isso que nós vamos buscar. Acho que o deputado Alba queria, não? Então, agradeço, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Parabéns aí pela explanação. Próximo deputado, deputado Ricardo Alba, por dez minutos. Obrigado, presidente Berlanda, colegas deputados, cidadãos catarinenses de norte, sul, leste e oeste da nossa bela e Santa Catarina. senhor presidente, colegas deputados, neste exato momento, acontece aqui no plenário desta casa, o encontro estadual dos vereadores. Houve uma grande renovação nas câmaras de vereadores no ano passado e a importância da Uvesc, da União dos Vereadores de Santa Catarina, em promover esse encontro aqui com capacitação, com troca de experiências, com informações, com treinamento, com diálogo, com conversa, é fundamental para o exercício da vereança em cada um dos 295 municípios catarinenses. Eu quero deixar registrado aqui os parabéns à Uvesc, na pessoa do seu presidente, Anderson Guzato, um jovem vereador do município de Concórdia, eleito de forma democrática presidente da Uvesc, que vem fazendo, junto com todo o corpo executivo da Uvesc, um excelente trabalho, justamente dando vida a esta instituição, no diálogo, na capacitação, utilizando aqui das dependências da Assembleia Legislativa para fazer esse encontro. E é fundamental essa proximidade. É fundamental que os vereadores tenham contato com os deputados. E é fundamental a vereança, a valorização da vereança. Eu já tive a oportunidade de ser vereador no meu município de origem, Blumenau, e a gente dá devida importância para o município quando nós passamos por um cargo municipalista, seja prefeito, vice-prefeito, secretário, seja de qual pasta, ou pelo importantíssimo, e digo, principal cargo da República Federativa do Brasil, que é o cargo de vereador, que é o cargo eletivo que mais está próximo do cidadão, das suas demandas, reivindicações, frustrações, dos seus desejos, das suas angústias, e que nos trazem essas angústias, seja ao Parlamento Estadual ou Federal, que traz as prefeituras dos seus municípios. Então, é importante que todos nós, da classe política, reconheçamos a figura do vereador como fundamental na democracia e na República Brasileira. Parabéns ao presidente da Uvesc, Anderson Gusato, por realizar esse congresso importantíssimo aqui na casa de todos os catarinenses e, com certeza, conta não só com a nossa presença, mas também com o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Finalizando breves comunicações, entraremos no horário destinado a partidos políticos. E o primeiro partido, o primeiro bloco do dia, o PSL, por 7 minutos e 30 segundos. Partido Liberal, por 7 minutos e 30 segundos, PL. Bloco PDT, PSDB, Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP, PSDB, PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD, PSC, por 7 minutos e 30 segundos. Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Não havendo nenhum deputado com interesse... Senhor presidente. Pois não, pois não, deputado... Deputado Jair Mioto. Pois não, deputado Mioto. Apenas quero somar-me aqui às manifestações do deputado Ricardo Alba e parabenizar também os vereadores, a Uvesc, o vereador Anderson, que é o presidente da Uvesc, nosso vereador lá de Concórdia, pelo excelente trabalho que tem feito e parabenizar a todos os vereadores que estão se especializando, se qualificando para fazer um trabalho de excelência nas cidades. Parabéns a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Passaremos, então, agora à ordem do dia, iniciando com um pedido de informação. Pedido de informação número 560. Autor, deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da escola em ensino médio do senador Luiz Henrique da Silveira no município de Barra Velha. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 580. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do andamento do processo que versa sobre o plano de cargos e salários da Fundação Catarinense de Cultura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 581. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da pavimentação da rodovia SC-108. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 582. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do início das obras e restauração e aumento da capacidade da rodovia SC-283. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 583. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca dos motivos que levaram à suspensão dos editais de licitação que tinham como objetivo obras nas rodovias SC-350 e SC-283. Em discussão? Em votação, aprovado. Pedido de informação, número 584. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento do projeto da rodovia estadual entre os municípios de Rio, Rufino e Urubici. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, número 586. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações atualizadas acerca do pedido de informação, número 366, de 2021. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, número 587. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da obra que prevê a implantação da pavimentação da SC-120. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, número 588. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Administração informações acerca da utilização do imóvel com endereço na rua Irmã Benvarda, número 208. Em discussão? Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moções? Moção número 644. Deputado Fernando Kreling. Aplaudindo a senhora Ofélia Machado, professora aposentada do quadro da Secretaria do Estado da Educação, em reconhecimento aos serviços prestados em prol da educação em Santa Catarina. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 645. Deputado Waldir Cubalquini. Manifestando aplauso ao prefeito Antídio Lunelli pela premiação conquistada por Jaraguá do Sul, que ficou em primeiro lugar nacional em gestão municipal. em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 646. deputado Dirce Eidrich, manifestando aplauso ao Conselho de Administração da Cooperativa Aliança, por ser classificada como as três melhores distribuidoras de energia elétrica na região sul e sudeste do Brasil, no Prêmio Anel de Qualidade 2020, ocorrido no dia 29 de julho. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 647. Deputado Dr. Vicente Carropreso, manifestando apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que seja derrubado o veto do projeto de lei que dá mais agilidade ao tratamento do câncer para quem tem plano de saúde. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 648. Deputado Kennedy Nunes, manifestando aplauso à Assembleia de Deus do município de Isara pela comemoração da passagem do aniversário de 40 anos da instalação da igreja. Em discussão? Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 649. deputado Kennedy Nunes, deputado Kennedy Nunes, manifestando aplauso aos policiais militares, soldado Leandro X, 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 e soldada Sheila Maria dos Anjos, pelo pronto atendimento e amparo ao cidadão que sofreram um crime de estelionato em Jeraguá do Sul. em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção de número 650. Deputado João Amin, manifestando contrariedade a indeferimento do processo administrativo do professor Sérgio Colli, de continuar prestando serviço voluntário ao ensino e pesquisa. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 651. Deputado Maurício Cudilac, manifestando aplauso ao soldado Edenilson de Andrade e ao cabo Michael Jefferson Antunes, pelo ato de bravura no município de Campos Novos, no dia 25 de julho. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 652. Deputado Silvio Drevick, manifestando aplauso a Budermeyer S.A. Budermeyer S.A., sediada no município de São Bento do Sul, pela passagem dos seus 70 anos de fundação. em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 653. Deputado Jérgio Comper, manifestando aplauso à rádio Belos Vales do jornal Vale do Norte, pelos seus 66 e 60 anos, respectivamente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. aprovado. Moção número 654. Deputado Sargento Lima, manifestando repúdio ao site de notícias Brasil 247, pela matéria do jornalista Moisés Mendes, que ataca a população de Joinville, associando-os ao nazismo e grupos supremacistas, supremacistas, por manifestarem apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Abstenção, senhor presidente. Pois não. Passa a palavra ao nosso deputado Rodrigo Minuto. Não só para me abster dessa votação. Rodrigo Minuto, gostaria de se manifestar. Abstenção, senhor presidente. Ok. Com voto contrário. Deputado Neudir Sareta também. Deputado Neudir Sareta, abstenção também. Ok. Mais alguém dos deputados queira se manifestar? Aprovado, então, pela maioria. Requerimentos. Requerimentos 1455. Deputada Paulinha, solicitando ao presidente da Selesc informações acerca dos planos de investimentos e expansão energética para a região norte do estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1450 a 1454 e 1456. Esta presidência comunica que caminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 1729 a 1737. Passaremos agora em explicações pessoais. Eu pergunto se algum dos deputados gostaria de fazer o uso da palavra. não havendo nenhum deputado que fará o uso da palavra, esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. E aí Obrigado.